Voltamos e agora o Dr. Luiz Fernando Albernaz vai nos mostrar aí o caso clínico, o caso de uma paciente jovem com varizes leves, mas que vem fazendo aquilo que nós falamos no bloco anterior, prevenção, cuidados para que elas não fiquem mais graves. Então, o que nós vamos trazer neste primeiro programa aos nossos telespectadores, Dr. Albernaz? Nós vamos trazer uma paciente de 27 anos que ela já fez alguns tratamentos, ela tem uma hereditariedade muito forte para varizes e ela fez alguns tratamentos já e ela vinha em um período muito bem, assim, estável, tranquilo. Só que de um ano para cá começou a sentir dores e peso e cansaço na perna, com o surgimento de varizes em uma determinada região, que correspondia exatamente onde ela sentia dor, próximo ao joelho esquerdo. E nós fizemos um exame ecográfico que mostrou o refluxo, como nós estávamos falando, refluxo de um segmento de veia que ia justamente para aquela região. Além de a paciente já estar achando esteticamente ruim, especialmente por ser uma paciente bastante jovem, já estava começando a ter os sintomas que já teve em outras ocasiões em que ela já havia feito um tratamento, que é o peso, o desconforto nas pernas, não é? Exatamente, e localizado naquela região. E aí com o exame ecográfico, que é o ultrassom, esse exame mostra, através da pele, o fluxo das veias, como é que estão as veias, como é que estão as safenas, as veias profundas. Ela tinha um segmento de veia insuficiente a partir na região do joelho e esse segmento então que nós determinamos tratar daí, com ablação, com laser endovenoso. Então acompanhe aí o procedimento e veja como foi realizado esse tratamento e logo a seguir os resultados. Essa paciente, ela está fazendo a marcação de um segmento de veia safena que teve uma origem a partir de uma perfurante do canal dos adutores. Tecnicamente é um pedacinho de veia doente que está com refluxo. E esse pedaço de veia, ela serve como raiz para várias outras varizes que vão aparecendo. Então, infelizmente, ainda não existe uma forma de prevenção de como, sei lá, é um comprimido que pudesse tomar e nunca mais ter varizes, seria o ideal. Mas o que a gente pode fazer é corrigir o que se tem. Então, apareceu o problema, tratar de uma forma que possa ser a forma mais duradoura possível, que o problema seja efetivamente resolvido. Ou seja, surgem as veias doentes, à medida que vão surgindo já vai eliminando para não complicar no futuro e também deixar as mocinhas aí, adultas, jovens, com as pernas sempre bonitas. E, no futuro, evitar complicações. Exatamente. Essa é a ideia. A gente é uma doença crônica. A gente fala, as varizes são tratadas de forma, ah, eu vou secar minhas varizes. Sim, mas a gente tem sempre que lembrar que varizes é uma doença. Uma doença que dá em todas as veias, nas fininhas, nas grossas. E isso tem que ser tratado, encarado com essa seriedade. Assim, para se poder fazer um tratamento que resolva ou que traga uma solução ao mais longo prazo possível. Doutora Albernaz, qual será a técnica, então, utilizada? Bom, aqui a Daiane está marcando a veia com a canetinha, que é onde nós vamos fazer os pontos de infiltração e vamos passar uma fibra de laser endovenoso por dentro da veia safena dela. Vai ser um procedimento bastante rápido, em torno de quantos minutos? O procedimento em si é rápido, né? A gente espera que vai durar aproximadamente 15, 20 minutos. O que demora mais é a preparação, porque todos os cuidados, com colocação de material estéreo, preparação dos aparelhos, então parece... A montagem do cenário, né? A montagem do cenário. Mas o procedimento em si é rápido, o paciente vem e volta para casa. Ok, essa mesma paciente também já é sua paciente há mais tempo, já fez alguns procedimentos aí. E as varizes são isso. Eu gosto de enfatizar no que as pessoas pensam que tratam uma vez e nunca mais terão, mas nós temos milhares de vazinhos, não é? Que podem adoecer. Então, tem que estar sempre cuidando para quem tem essa condição hereditária e essa tendência genética, não é? Estar sempre cuidando para estar sempre com pernas bem bonitas. Exatamente. Sempre vamos fazer uma manutenção. Todo ano procurar o especialista na área de cirurgia vascular ou flebologia para ver como é que está a sua circulação, incluindo as veias, as varizes e fazer uma manutenção. Todo ano secar as varizinhas, cuidar, para não deixar acumular. Então, vamos acompanhar esse procedimento para você também se animar aí a resolver esse pequeno problema, se é que ainda não se decidiu, não é? Vai ver como é rápido e em mãos habilidosas aí, realmente, os resultados são excelentes. Aliados à tecnologia que hoje nós temos aí do laser, que é fantástica também, não é? É, com certeza. O laser facilita bastante a vida da gente, porque pode ser feito dessa forma, nível ambulatorial, não é uma cirurgia, não tem sangramentos, pode ficar um pouquinho roxo, um pontinho de infiltração, mas o paciente pode caminhar, trabalhar no outro dia, é bem mais simples. Com certeza, não é? Só não ter que fazer anestesia geral e tudo mais já é muito bom, né? Pequena anestesia local aí e a paciente pode sair e estar realizando suas atividades normalmente. Então, continue conosco, nós já voltamos mostrando isto para você. Vierme. Estamos de volta e agora já aqui no ambulatório, onde o Dr. Albernaz irá realizar o procedimento que irá estar tratando, então, as galvaninhas. Então, conta para nós o que está acontecendo agora aí. Agora é só o momento de colocar o introdutor na veia. Para a gente poder levar o laser até dentro dela. Vou fazer um pouquinho de xilocaína só, porque ela vai sentir um pouquinho de uma pressãozinha, né? Por esse catéter é injetado agora nesse anestésico, antes da veia receber, então, o laser. O laser vai passar por dentro desse catéter aqui, com a infiltração. Infiltração anestésica. Agora a gente pode ver ali, ó, a agulha e a fibra no mesmo local. Pode filtrar daí. Tá vendo lá? Bem, agora a doutora Albernaz já está aí com a fibra ótica em mãos, através da qual irá ser aplicado o laser. O laser com um comprimento de onda especial, né? De luz, na verdade, né? Esse é o comprimento de 1470. Ele tem a fibra radial, que ela transmite a luz circularmente, ó, e não para frente. Nós estamos com o laser já dentro da veia, do segmento de veia que a gente quer tratar. Temos que fazer um pouquinho mais de infiltração, para que ela não sinta nenhum desconforto no procedimento. Consegue ver, né? Caminhando o laser ali. Vai ficando mais espesso, né, o trajeto, pela cautelização, por onde o laser está passando. Esses pontos pretos são marcações que a gente faz com a canetinha. Que isso é tinta, que a gente mesmo marcou. Então não tem nada. Depois a gente pode ver o pós-operatório. Ela fica... Depois a gente pode caminhar, fazer suas atividades. O corpo velho volta ao normal. Vida absolutamente normal. Estamos de volta. Você viu aí o procedimento realizado nesta paciente jovem, 27 anos, a Giane. Então, o doutor Albernaz vai nos mostrar aí, além do controle ecográfico do pós-procedimento, um pequeno esqueminha para você compreender melhor por que surgem as varizes, o que acontece nas nossas pernas, aí nas pernas de quem tem varizes e o que foi feito. Então, doutor Albernaz, pode nos mostrar aí? A Giane, ela apresenta, há um ano, ela vinha se queixando, sentindo uma dor com um peso, né? Um peso nas pernas. E ela já fez outros procedimentos no passado. Ela vinha em um período muito bem. E agora, também percebeu que o aparecimento de muitos vazinhos nessa região aqui, em associação. Nós fizemos um exame, ecografia, que mostrou um refluxo de uma veia a partir do canal dos adutores, que é nesse ponto aqui, onde está em vermelho. Refluxo quer dizer que o sangue desce. Ele deveria estar subindo, mas nesse ponto, por um probleminha nas válvulas, ele desce. Então, o sangue descendo, vai estourando varizes e provocando sintomas, como o que ela falou, né? Que sentia cansaço. Cansaço e dores, né? E dores na região, ali. E dores na região. Ela é uma pessoa profissional, ela trabalha em uma padaria, é muito ativa, trabalha em pé o dia inteiro. Então, ela está bastante incomodada já com os sintomas, em associação com a piora estética que vai surgindo. Então, hoje é o dia de controle pós-operatório. Nós vamos passar uma ecografia para ver aquela veia onde foi feita a ablação. Ou seja, a veia foi tratada com laser, foi secada, como se diria, né? Em linguagem popular. Foi feita essa ablação e agora já não deve estar passando mais nenhum sangue por ela. E ela já não atrapalha mais o bombeamento, digamos, do sangue, das outras veias saudáveis de volta para o coração. Tirando, assim, toda aquela sintomatologia de peso, dor, desconforto nas pernas, não é? Exatamente. Nós podemos ver lá a imagem da safena. Eu coloquei o mousezinho ali para poder enxergar onde está a ablação, a área da ablação. Está totalmente fechada. Aqui um pouquinho mais para baixo. Essa aqui é a veia. Ela já praticamente fica com dificuldade de visualização, inclusive, porque agora o próprio organismo dela reabsorve essa veia. Ok, ela está 100% fechada, tá? E a Giane voltou a trabalhar quantos dias depois do procedimento? Quatro dias. Quatro dias. No quarto dia já voltou a trabalhar. Isso melhorou a qualidade de vida dela. E pode ver que com 13 dias de pós-operatório, ela já não tem mais nem marcas, nem roxo do procedimento. Então, Giane, mais feliz, pernas mais bonitas, está mais tranquila? Com certeza. Não tem mais cansaço, nem inchaço. Está muito bom. Tu já tens experiência aí de outras, não é? E, assim, que conselho tu darias para as pessoas que, às vezes, têm, assim, algumas veinhas e são jovens como tu, mas que vão protelando, protelando, talvez sofrendo por causa disso, do medo de fazer um procedimento, né? É tranquilo? Vale a pena? Com certeza. Vale muito a pena, né? Procurar o especialista o mais rápido, né? Para tratar, para resolver o problema logo. É verdade, né? Nós vamos trazer para você aí um caso, em breve, de uma outra paciente que aguardou 30 anos para fazer esse pequeno procedimento aí por medo, né? Do procedimento. Então, olha a diferença de uma paciente jovem que já procura os recursos, que já resolve os problemas, vai ter sempre pernas bonitas assim se continuar cuidando, né, doutora Albernaz? Com certeza. Curar é sinônimo de cuidar, quando se fala em doença crônica. Então, nós temos que estar sempre acompanhando, sempre acompanhando. Esse é o segredo. Não existe uma mágica, apesar de a gente falar em laser, raio laser, guerra nas estrelas, não existe mágica. É o tratamento continuado, é visitar o médico, é secar, é procurar o especialista na área. Isso que é importante. Bom, então está aí. Nós agradecemos a participação da Giane, né, que contribui com o nosso programa aqui, para que nós possamos estar trazendo aos nossos telespectadores, né, esta condição hoje atual, moderna, e que faz com que as pessoas vivam, sim, com muito mais qualidade de vida, e não cheguem a um extremo, muitas vezes, como vai ser, assim, o próximo caso, que na próxima semana estaremos trazendo para você também novamente. Então, acompanhe aí sempre a nossa programação e viva melhor. Muito obrigada. Obrigada ao doutor Albernaz. E a gente volta daqui a pouquinho com você novamente. Continue com o nosso canal. Música 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 Música